Olha o que esse jornalista de extrema esquerda fala. Você não vai aguentar. Vamos lá. Doutor Reale, só para que as pessoas que nos acompanham tenham uma noção de como deve ser aplicado o direito, costuma-se dizer que todos são inocentes até que transite em julgado uma sentença condenatória. O princípio da presunção da inocência. O senhor acha que deve ser aplicada ao investigado uma visão atenuatória desse pressuposto constitucional de inocência? Quer dizer, um investigado seria presumivelmente menos inocente do que alguém que não tem contra si nenhuma investigação. No caso da falsificação de cartões de vacina, o Bolsonaro já foi até indiciado. Presumivelmente ele é ainda menos inocente. Eu estaria mais próximo de virar réu. Vou parar, vou parar. Eventualmente até condenado. Agora, no juridiquês da extrema esquerda existe inocente, culpado e agora o menos inocente. Menos inocente. Rapaz, isso são jornalistas da extrema esquerda. O cara é culpado, o outro é inocente e esse é o menos inocente. Explica pra mim o que quer dizer o menos inocente. Rapaz, a nossa Constituição, o nosso processo legal, cara, eu não sou advogado, mas eu não sou imbecil como esses jornalistas. Você não precisa ser um advogado, você não precisa ser uma pessoa que entenda de leis para saber que ou você é inocente ou você é culpado. Não existe menos inocente. Não existe menos inocente. A nossa lei ela é bem clara. Ela é bem clara. Ela diz abertamente todas as pessoas que o processo em julgado ele é inocente. Ele é inocente até que seja provado. O inocente não prova a sua inocência. Você tem que provar a culpa. Então agora nós temos na esquerda o menos inocente. menos inocente. Entenda isso. Então, de acordo com a extrema esquerda, o Bolsonaro não é culpado, o Bolsonaro não é inocente. O Bolsonaro é o menos inocente. É o... Isso aqui a grande mídia. A grande mídia aonde o careca do Alexandre Moraes ele diz que as pessoas só falam verdade e que agora eles estão perdendo a credibilidade por causa desses canais malucos de youtuber. nós que somos os malucos, tá? Eles são os caras que sabem o que falam. Mas continua aqui. Um advogadozinho ali vai falar sobre isso. Olha só isso aqui. É assim que se deve interpretar o direito quando se nega, por exemplo, um passaporte? Se nega esse direito pleno de ir e vir? O Bolsonaro hoje está preso no país, não é? Uma vez que o passaporte dele está retido. É assim que deve ser entendida a aplicação do direito? Ele não está sendo limitado na sua liberdade por estar sendo considerado culpado. Ele não está sendo limitado na sua liberdade por se estabelecer que ele já está condenado. Não há um juízo antecipado de culpabilidade. O que existe é um juízo de caráter estritamente processual. Essa medida ali é imposta para garantir a aplicação da lei penal que pode ser condenatória e, portanto, é uma possibilidade. Ele pode ser condenado? Pode. Dentro do processo ele pode ser condenado e pode ser absolvido. Ele pode ser condenado. Se condenado, é necessário garantir a aplicação da lei penal. Então, ele não está sendo julgado antecipadamente. Ele permanece inocente. Oh, inocente! Ele permanece com as características de quem não foi condenado. Portanto, se presume a sua inocência. Cara, eles falam as asneiras deles, mas esquecem de combinar com o advogado de esquerdistas que eles levam. Porque o jornalista de extrema esquerda ele leva os advogados de extrema esquerda para que os advogados de extrema esquerda concordem com a extrema esquerda. Só que eles esquecem de combinar. O jornalista diz que o Bolsonaro é o menos inocente e o advogado diz que não existe isso. O Bolsonaro é inocente. Pelo amor de Deus! Menos inocente! Cara, não dá! É tipo assim, é piada! E esses são advogados, os jornalistas formados, os jornalistas que fazem saber quantos que eles ganham todo dia para falar esse monte de asneiras. Primeiro, o seguinte, o lugar pela Convenção de Viena, o local onde está uma embaixada é território estrangeiro. É por isso que tem essa inviolabilidade. Então, ali é território húngaro. Então, ele descumpriu a ordem de que não saísse do país. Aquilo é uma forma de sair do país. Essa é uma questão. Outra questão... Sair. Agora, ele, a embaixada, estar na embaixada, de fato, ele já fugiu? Já é uma fuga durante dois dias? Isso é uma excelente questão jurídica que você formula, Tales, e há divisão dentre os juristas nesse sentido. Eu devo, por questão de seriedade científica, dizer a você que há divisão de entendimento. Não me parece que caracterize fuga ao território nacional. Por quê? Quando se diz, Tales, que a embaixada é território estrangeiro, em verdade, isso é uma ficção jurídica. A embaixada não é aquela base geofísica onde o Estado nacional estrangeiro desempenha a sua soberania de forma plena. Numa embaixada, um Estado estrangeiro não pode desenvolver, por exemplo, um projeto armamentista, não pode violar a ordem pública brasileira se ela estiver no território nacional. É que nós temos uma convenção internacional muito importante, que é a Convenção Internacional de Viena sobre Relações Diplomáticas, de 1961, que ao conceder toda a proteção que se chama imunitária, a proteção de imunidade aos embaixadores, ao pessoal de diplomacia, à equipe necessária para representar o Estado estrangeiro, a convenção tem que salvaguardar também a imunidade dentro daquele território, sem o que a missão diplomática de caráter permanente não desempenha suas funções. Então, quando nós falamos que a embaixada é território estrangeiro, em verdade, isso é uma ficção do direito internacional para dizer que há uma concessão do Estado que acredita, do Estado que recebe aquela diplomacia, de reconhecer que ali tudo pode no território exterior, exercendo as prerrogativas do Estado estrangeiro para fim de cumprimento da missão diplomática. Agora, a embaixada, ela está dentro do território nacional, juridicamente falando. Então, eu não chego a dizer que o presidente saiu do país. Isso não seria possível para dizer que ele descumpriu uma determinação do Supremo Tribunal Federal. Mira, ontem na nossa live apareceu uma pessoa falando que nós somos cegos porque a gente tem que assistir a televisão. A pessoa falou assim, vocês são cegos, vocês, olha o que a televisão está falando, olha o que a grande mídia está falando, vocês têm que ouvir a grande mídia. Eu falei, meu Deus, a mulher chamando a gente de cego porque ela escuta um cara que é jornalista, jornalista renomado, o jornalista muito conhecido, dizendo que o Bolsonaro é uma pessoa menos inocente. É o termo jurídico da extrema esquerda usada contra o Bolsonaro. Menos, menos inocente. Tem o mais inocente, tem o menos inocente, tem o muito inocente, tem o quase inocente, tem o que é um pouquinho inocente e tem o menos inocente. É, é a extrema esquerda. Meu Deus, rapaz, não dava, não dá, não dá, não dá. Eu não sei se você assistiu a nossa live, o nosso vídeo de manhã, lá no outro canal, e continua com a ignorância. Eu estou fazendo uma, eu tenho que me preparar espiritualmente para assistir esse lixo da extrema esquerda para que eu possa passar para você, para você entender por que que você conversa com o petista e o petista é tão animal. mas Fábio, Fábio explica para mim. Eu tento conversar com um cara petista porque, pessoal, vou te explicar uma coisa para você antes de mostrar esse vídeo aqui. O que acontece? A população brasileira sofreu com a doutrinação da esquerda. Então nós temos uma população que infelizmente muitas pessoas não foram, não estudaram. E muitas que estudaram foram doutrinadas pela esquerda. A diferença é o seguinte, eu posso ser uma pessoa sem estudo, você pode ser uma pessoa sem estudo e você buscar conhecimentos, buscar conhecimentos em canais que realmente trazem conhecimento. Então o que acontece com você? Ainda que você não teve oportunidade de estudar, porque você vive num país onde o governo era um bosta da esquerda, então você não teve oportunidade de estudar. Você busca conhecimento na internet, nos canais sérios e você começa a ter conhecimento. O que acontece com o petista? O petista, a grande maioria das pessoas que não são estudadas são petistas. E esses petistas, ao invés de buscar conhecimento na internet, na mídia, na mídia independente, porque eles não tiveram oportunidade de buscar conhecimento, eles buscam conhecimento na Globo, eles buscam conhecimento no Burrol, eles buscam conhecimento na Folha Higiênica de São Paulo. Então o que acontece, essas pessoas que não têm conhecimento ficam pior ainda, pior ainda, porque eles se tornam pessoas sem conhecimento com lavagem cerebral feita pela grande mídia. São pessoas que amanhã, quando você falar olha o presidente Bolsonaro é inocente, ele vai dizer pra você não, de acordo com a lei brasileira, Bolsonaro é menos inocente. Por quê? Porque a mídia falou. Ah, mas o Bolsonaro ele não cometeu, não, de acordo com a mídia, se o Bolsonaro entrou na embaixada da Hungria, o Bolsonaro saiu do país. Então são essas pessoas que você vai ter que debater com ela. São petistas que não têm estudos e ao invés de buscar conhecimento como muitos de vocês, eles buscam conhecimento na Globo, eles buscam conhecimento na grande mídia. Então fica pior ainda, fica pior ainda. Então isso aqui foi o que a gente falou hoje de manhã. Olha, o cara diz, porque isso aqui é interessante e hoje de manhã, claro, a gente faz um vídeo curto, não dá pra gente debater muito sobre o assunto, mas é muito interessante porque já mostra que a própria esquerda começa a dizer que a prisão do Bolsonaro pode ser ruim pra eles, se você observa. Olha só o que ele falou, se você assistiu hoje de manhã, assiste novamente. E aí, Cris, agora a gente já tem a peça. O saca-rolha tá aí também. As iniciativas apresentadas pela defesa do ex-presidente. Pois é, que eu já tinha comentado antes, eu concordo com o Sakamoto, é muito difícil, é inverossímil. Agora eu queria, se você me permite, Diego, devolver aqui a bola pro nosso convidado e boa tarde, não cumprimentei. eu queria devolver porque eu tava aqui dando uma olhadinha no Twitter, Twitter dele, e vi um tweet que me chamou a atenção e eu queria muito que ele comentasse mais longamente aqui, que é, o refúgio ali, digamos, as duas noites, a festa do pijama, como a gente queira chamar, é um motivo, claro, pra decretar a prisão preventiva do ex-presidente. E aí ele disse também, e é um bom momento político pra que ele seja preso. E ele finaliza, doutor Augusto aqui presente, pode ser que ele tenha cavado a própria prisão. Eu queria jogar, queria que você explicasse melhor e mais extensivamente sobre isso, porque eu achei que é um outro prisma. O contexto, pessoal, o contexto. Tem um advogado aqui chamado Augusto Pentelho, o Pentelho do advogado Augusto, ele diz, na grande mídia, ele faz uma teoria conspiratória. Vocês sabem que eu odeio teoria de conspiração. Odeio. Eu odeio conspiração porque as teorias de conspiração, elas simplesmente destroem a sua mente e faz você cair na armadilha do sistema. As teorias conspiratórias. Então ele cria uma teoria de conspiração que é o seguinte, o Bolsonaro, de acordo com o Pentelho, ele descumpriu os mandatos do Alexandre Moraes para ser preso proporcionadamente. Ele quer ser preso de uma maneira proposital. Ele quer ser preso. Então ele cavou o pênalti. Ele quer ser preso porque uma vez preso, aí ele seria solto antes das eleições e ganharia as eleições. Então olha a teoria de conspiração e a gente vai debater isso. Escuta só. E, Jeth, quem recebeu a representação do PSOL, pedindo a cassação do PSOL para mim para vocês também? Pronto, já emudeceu. Porque de um prisma, de fato, parece claro e evidente que se trata de uma espécie de fuga, um refúgio para não ser preso. Ele não poderia ser efetivamente preso. É uma denúncia que saiu via New York Times. A gente não sabe como, enfim, quem vazou e alguém vazou de dentro da Embaixada da Hungria, certamente. Quer dizer, também poderia... Tem as imagens, é provável que seja do lado da Hungria. A quem interessa esse vazamento? Enfim, queria que a gente tentasse olhar também outras possibilidades para além dessas que a gente já comentou aqui. Vai, fala, Pentelho. Eu fiz uma análise jurídica no primeiro momento, do cabimento da prisão preventiva, principalmente, no meu ponto de vista, e aqui é uma análise 100% jurídica baseada em fatos, não tem análise política nenhuma aqui. Nenhuma. Está dizendo que, ao desrespeitar uma medida cautelar, a prisão preventiva dele, sim, poderia ter sido decretada com esse fato objetivo, concreto, dele ter passado do ator. Primeiro pergunta, ele fala, ao desrespeitar, a quebrar a regra do Xandão, qual regra que ele quebrou? Não quebrou nenhuma regra. É mentira. Mentira dele, mentira da extrema esquerda, mentira de todos eles. Não houve nenhuma regra quebrada. Bolsonaro está sem passaporte, Bolsonaro não pode viajar, Bolsonaro não pode conversar com os investigados. Então, tem várias coisas que Bolsonaro não pode fazer. E Bolsonaro não fez, não descumpriu nenhuma delas. Ir a uma embaixada não está nas questões, não existe isso. Tanto é que o próprio Alexandre de Moraes já ouviu falar e passou a bola para a PGR. Eu pergunto para você, quando é que foi que o Alexandre de Moraes passou a bola para a PGR? Nunca. Então, já não vai acontecer nada. Mas essa é a visão da extrema esquerda. Vamos lá, volta o mentiroso. De novo, acho inverossímil a justificativa dada pela sua defesa. Eu fiz uma outra análise, essa sim, uma análise 100% política, não tem aqui análise jurídica nenhuma, até um pedacinho de uma análise jurídica, mas é uma análise muito mais política, uma reflexão, uma hipótese, uma suposição do seguinte, uma prisão preventiva, ela é excepcional. Isso é muito importante que a gente deixe claro. Eu sempre fui um crítico, continuo sendo crítico à banalização no uso de prisões preventivas, e entendo que a lei, apesar de ser desrespeitada muitas vezes por tribunais e por juizados em primeira instância, aqui a gente tem que parar também. Flexibilizarem, aplicarem. Pessoal, você tem que entender o que ele fala. Ele diz que ele é contra esse tipo de prisão provisória, e ele é um mentiroso, porque se ele fosse contra a prisão provisória, ele estaria criticando o Alexandre de Moraes, que botou mais de mil pessoas na cadeia, todas prisões provisórias. Não tinha nenhum crime, nenhum... Pessoas passaram 11 meses na cadeia, morador de rua passou 11 meses preso provisoriamente. Então, se esse cara, o tal do doutor Pentelho aqui, se ele realmente se preocupasse com prisões provisórias, ele estaria junto com a gente falando que o Alexandre de Moraes deveria soltar todas as pessoas no dia 8. Mas, na verdade, o que ele está dizendo para a gente é o seguinte, ele gosta de que bandido, ladrão, traficante, não seja preso provisoriamente. Essa é a diferença, tá? Ele protege bandido que é preso provisoriamente, ele acha que isso é errado. Agora, pessoas que inocentes sendo presas provisoriamente, como o Alexandre de Moraes tem feito, ele não está preocupado com isso. Tanto é que ele não menciona Alexandre de Moraes, ele não critica o Alexandre de Moraes, ele não fala que, por exemplo, o cara, o morador de rua que ficou preso durante 11 meses e de maneira provisória, ele não critica. Então, você sabe o que a extrema esquerda sempre está. Então, isso aqui é só para a gente corrigir aqui. Ah, não, é que eu fico muito preocupado com prisão provisórias. Mentira! Ele está preocupado com bandidos que é preso provisoriamente. Essa é a preocupação. Vai lá. secretária em prisões preventivas a torto e a direito, ela é uma medida absolutamente excepcional. E, por ser excepcional, ela tem um prazo. Ela não tem um prazo fixado em lei, mas ela tem um prazo razoável. Volto a dizer, você tem prisões preventivas que, infelizmente, perduram meses, quem sabe até anos. Só que isso está errado. Então, partindo da premissa de que, e essa premissa não é uma premissa, é outro fato concreto que o ministro Alexandre Moraes do Supremo Tribunal Federal tem sido bastante cauteloso com todos esses casos de repercussão, que essa prisão preventiva se decretada de Bolsonaro não poderia durar aí muitos meses. O fato concreto é que nós estamos aqui o quê? Em abril. Se decretasse uma prisão preventiva de Bolsonaro agora, eu acho pouco provável, e aqui mais uma vez, hipótese só, gente, que essa prisão perdure aí seis, oito, dez meses, um ano. Portanto, daqui a alguns meses, ela poderia ser substituída novamente por uma medida cautelar alternativa à prisão preventiva. Vamos imaginar a seguinte hipótese, então. ele é preso agora em abril, passa três, quatro meses preso. O ministro Alexandre Moraes, por pedido de seus advogados e por entender que não estão mais presentes os requisitos da preventiva, decreta, então, uma medida cautelar que faz com que o presidente Bolsonaro saia da prisão. Imagine esse presidente Bolsonaro saindo da prisão às vésperas de uma eleição municipal. Semanas, um mês antes de uma eleição. É evidente que ele e todos os seus apoiadores, seu partido político e candidatos que se apoiam na figura dele nas eleições municipais vão se utilizar dessa imagem para uso político. Portanto, aqui, essa minha hipótese, obviamente, ela pressupõe uma estratégia, uma grande inteligência do ex-presidente, coisa que a gente sabe muito bem que não é o forte dele, mas eu fiz isso a título de discussão e de debate. Será que ele não está cavando a própria prisão preventiva agora, para eventualmente ser solto às vésperas da eleição e ajudar seus seguidores, apoiadores e candidatos no pleito municipal de 2024? Foi uma hipótese, apanhei bastante, dizendo que, basicamente, as pessoas dizendo que para ele fazer isso ele teria que ser um grande estrategista, coisa que ele não é, mas eu deixei essa pulga aí para que a gente debate. Pessoal, olha a loucura, pessoal, olha o nível, olha o nível do retardamento mental do doutor Pentelho. Inacreditável. Na cabeça desse pessoal, o Bolsonaro, ele quer ser preso de maneira proposital. Então, ele quer ser preso. Imagina você querer que o Alexandre de Moraes te prenda. Porra, é só xingar o Alexandre de Moraes e você não precisa passar duas noites na embaixada, porra. Se o Bolsonaro quisesse que o Alexandre de Moraes prendesse ele, é só xingar o Alexandre de Moraes ao vivo. Cara, é muita ignorância aí na cabeça do Pentelho é o seguinte, o Bolsonaro ia ser preso estrategicamente e ele ia ser solto na horinha ali pertinho da eleição e aí ia ganhar a eleição. Falei, peraí, como é que o Bolsonaro saberia quando ele seria solto? Explica pra mim. O morador de rua ficou preso, ficou 11 meses preso. Rapaz, se o Alexandre de Moraes prender o Bolsonaro, você acha que ele vai soltar o Bolsonaro? Cara, a visão do Alexandre de Moraes não é prender o Bolsonaro, é derrubar o bolsonarismo, é acabar com o bolsonarismo, como eles mesmos falaram, né? Nós derrotamos o bolsonarismo. Se Alexandre de Moraes prende o Bolsonaro, então Alexandre de Moraes vai soltar o Bolsonaro exatamente na hora da eleição. Não é... Claro, claro que tem que ser os advogados da extrema esquerda pra falar uma babanice, isso é banana. O cara, eu não sei o que ele tá falando, mas você pega na grande mídia, como eu falo pra você, é só baboseira. Os caras falam coisas, que eu falo assim, meu Deus do céu, como que essa pessoa é um advogado? Como que essa pessoa é um jornalista? Como uma pessoa fala isso em meios de comunicação grande? Como é que isso é possível? Porque em grupos de WhatsApp, em grupos de Telegram, você vê essas idiotices, né? Como essa idiotice que eu vi aqui essa semana toda, deixa eu mostrar pra você aqui, né? Já falou a semana toda essa idiotice, aí eu tenho que mostrar pra vocês pararem. Quem é que viu esse... esse texto? A verdade sobre a estada de... A estada de Bolsonaro na Embaixada da Hungria. Bolsonaro foi chamado à Embaixada da Hungria porque o serviço secreto de inteligência daquele país detectou um assassino profissional para matá-lo. O assassino ou assassinos foram contratados pela esquerda criminosa junto à Venezuela. Cara, se eu fumasse maconha tomasse cachaça junto com tequila, eu não ia acreditar numa merda dessa. Mas cheio de vocês acreditando. Vocês acreditam no absurdo do absurdo do absurdo. Cara, isso aqui é a coisa mais tonta, ridícula que eu vi na minha vida. Uma mentira assim esfarrapada, uma invenção que não tem nem pé nem cabeça. Eu apaguei umas quatro vezes dos grupos. Eu. Já o outro pessoal que é administrativo deve ter pagado umas cinquenta vezes do grupo. E vocês compartilhando. E vocês compartilhando. Porque é tanta idiotice que você quer compartilhar. Pelo amor de Deus, pessoal, como é que você pode acreditar numa tontaria dessa? Como é que você pode acreditar numa besteira dessas? É a mesma coisa que nós fizemos o vídeo agora cedo. Eu não sei se vocês já começaram a ver, mas você sabe que vai começar a sair por aí para os caçadores de pix. Vai começar isso aí. Os vídeos dos tanques do exército nas ruas de São Paulo. Daqui a pouco começam em todos os canais. Por quê? Porque eu tive que fazer uma live rápida sobre isso. Porque eu lembro como nós sofremos em 2022. Cara, 2022 foi a coisa assim o pior momento da história do Brasil. Porque nós tivemos um grande problema que foi a derrota do Bolsonaro. Nós tivemos um grande problema que o Lula iria subir a rampa. E nós tivemos um grande problema de tudo conter canal mentindo a você. Contando mentiras para você de que aí começou as mentiras. O Lula não ia subir a rampa, o Lula não seria diplomado. É que aí quando o Lula era diplomado o Lula precisava ser diplomado para que o crime se contratizasse mas o Lula não vai subir a rampa e todos os canais começaram a mentir para você. E mentir, mentir, mentir. Aí começaram a pegar vídeos de tanques na rua. O exército já está na rua e pegava o tanque da Rússia pegava vídeos da Inglaterra pegava um vídeo dos Estados Unidos aí botava e mandava. Aí você olhava assim cara, esse tanque aqui nem do Brasil é. Não, mas o tanque está na rua cara, só que nem Brasil é, senhor. Só que não é nem Brasil. Olha esse tanque. Brasil não tem esse tipo de tanque. É um tanque que não é brasileiro. Não, não, não. Os tanques estão na rua, estão na rua. Eles vão parar o Lula, vão parar o Lula. Aí começam os vídeos. Aí a gente tentava dizer para as pessoas olha, não tem nada atípico. Todas as movimentações que vocês estão vendo nas ruas elas não são atípicas, são típicas. O que acontece? Nos dias de hoje nós temos telefone. Então as pessoas gravam e jogam na internet. Antigamente não existia telefone. Então essas movimentações que já existem há anos, elas não eram mostradas. Mas como agora esses vídeos davam muita visualização porque as pessoas estavam na mentira, então as pessoas começavam a postar essas mentiras de tanques. Há tanques na rua, agora Lula não sobe. Pessoal, não caia novamente nesse jogo. Se você quiser assistir o vídeo que nós fizemos no outro canal, é bem curtinho. Assista lá que eu falei sobre isso. Eu tive que... Eu botei o título déjà vu, né? Porque é tipo está acontecendo de novo. Já tem gente se aproveitando da ignorância do povo, da inocência do povo, começando a colocar vídeos na rua, vídeos dizendo que os tanques estão na rua. Pelo amor de Deus, você vai acreditar que as Forças Armadas vão salvar você mais uma vez? Ou se você acreditar que os tanques estão indo em caminho de São Paulo para eles pintarem um meio fio, até tudo bem, né? Eles estão usando o tanque para cortar capim, pintar meio fio, até vou concordar com você. Agora você começa a ver esses fios, esses vídeos aí que os tanques estão na rua. Agora o Lula vai ser preso, Alexandre de Moraes vai ser preso, o FBI está chegando, os repetirianos estão chegando para prender o Lula. Porra, aí não dá, cara. Aí não dá. Aí você começa a entrar naquele mesmo caminho que eu lutei tanto para você sair dele. Muitos de vocês estavam num buraco onde você estava coberto de mentiras e o nosso canal nós trabalhamos para caramba para você sair desse buraco de mentira, sair desses canais mentirosos, sair desses grupos mentirosos para você entrar na realidade. Aí você está na realidade, aí você começa a entrar para mentira de novo, acreditar nos tanques nas ruas de novo. Pelo amor de Deus, né, pessoal? Pelo amor de Deus, não vamos fazer isso, não vamos acreditar nas mentiras, vamos entender que os tanques estão nas ruas pelo simples fato de uma GLO do mar. O cachaceiro, ele fez uma GLO totalmente inútil e ele botou a marinha tomando conta dos portos. São esses os tanques. É isso. Eles estão lutando contra o tráfico, lutando contra tudo isso. Não é preciso, não precisa eles ter essa GLO, não precisa eles estar nos portos. A polícia já estava fazendo esse mesmo trabalho. Então é uma questão totalmente desnecessária que o Lula fez para tentar ganhar algum tipo de crédito ou estou fazendo alguma coisa. Só que não está funcionando. Ninguém está acreditando no Lula. Ele está derretendo. Lula está derretendo. E aquele ponto que a gente fez uma live ontem. Será que agora, com o Lula derretendo, o Lira vai abrir a gaveta e colocar o impeachment do Lula no jogo? Porque, preste atenção, o Lira, ele pode ganhar um capital político gigantesco seria abrir o impeachment do Lula. Ele ganha um capital político. Entendeu? Na minha opinião e as minhas análises, o que a gente vê? Nós vemos que existe uma possibilidade pequena do Lula ser impeachmado. Mas isso seria entre 2025 e 2026. E não agora. Por que, Fábio? Porque, em 2025, a gente troca o presidente do Senado. A gente troca o presidente da Câmara. E aí, algo pode acontecer. Mas eu acho que essa probabilidade é muito pequena do Lula realmente ser impeachmado. Mas o Lira pode fazer uma jogada política, jogar o impeachment para ganhar um poder político. Isso é possível. Se ele for inteligente, ele faria isso. Ainda que ele não queira o impeachment do Lula, só por uma questão de inteligência política, ele faria isso e ganharia uma grande força política. Mas eu não sei se o Lira é inteligente. Aí já é outra coisa, né? Não sei se o Lira é inteligente. Então é isso que é o problema que a gente está aqui. Agora, vamos dar uma olhada aqui nessas matérias para você entender tudo o que a gente está falando aqui que aconteceu agora no Brasil. E o Lula... Isso aqui foi a matéria que a gente fez um vídeo hoje de manhã. Depois você assiste se você quiser no nosso outro canal. Olha, vídeo tanques de guerra são vistos desfilando pelas ruas de Guarujá. A grande mídia já disse o que é. A grande mídia explica o que é. Mas vários canais vão dizer outras coisas. Então tenha cuidado para você não cair na mentira mais uma vez, tá? Algumas pessoas até me criticaram. Algumas pessoas me criticaram dizendo que não, não é atípico, né? Várias pessoas... Eu não vou pegar todos os comentários porque os comentários são muitos. Lá no outro canal a gente tem muito comentário, é um canal muito maior que esse. Então as pessoas fazem milhares de comentários. Vou mostrar só alguns comentários para você ver os comentários que eu recebi. Só para você ver rapidinho sobre essa questão, tá? Vou mostrar para você os comentários. Eu só peguei três rapidinho porque se eu fosse pegar são centenas de comentários, não dá para a gente pegar todos os comentários e mostrar para você, mas é só para você ter uma ideia da boçalidade que existe hoje, tá? A boçalidade que existe hoje. Vamos lá. Vamos lá nas pessoas que estão fazendo os comentários. Olha só isso aqui. Vamos lá. A Luciana. Não é normal os tanques militares desfilharem aqui nos Estados Unidos. Pessoal, eu moro nos Estados Unidos há mais de 30 anos. Gostaria de saber quanto que a Lúcia Fontes, quantos anos ela mora aqui. O que eu falei no outro vídeo é o seguinte, eu moro perto, perto de uma base militar. Então, aonde eu moro, por ser perto a uma base militar, é normal a gente ver tanques de guerra sendo transportados. Porque eles fazem operações, né? Então, como é que transportam isso? Transportam isso em cima de caminhão na rua. Então, se você mora perto de bases militares, é lógico que você vai ver tanques, caminhões de guerra indo pra cima e pra baixo, tá? É uma pessoa que não sabe o que ela tá falando, mas é o que mais tem na internet, os profissionais que não sabem nada. Aqui, a pessoa que diz o que é verdade, dono da verdade, aquelas pessoas que dizem que eu sou metido, porque agora no Brasil virou ser metido você falar a verdade. Se você mente, você ganha superchat e beijinhos. Se você fala a verdade, você é o dono da verdade e você é emitido, né? É o que acontece. Aí, olha só o troque, ó. Não é verdade que é comum essa movimentação das Forças Armadas. Olha só. Não é verdade que é comum. De acordo com ele, eu tô errado, né? Não foi algo normal em 2022 e não seria agora. Ele continua acreditando, cara, que em 2022 as movimentações foram atípicas. Porque, pessoal, o que aconteceu em 2022 com as movimentações dos tanques é muito simples. As pessoas gravaram e publicaram diversas vezes. Por exemplo, a questão psicológica. Eu digo pra vocês agora. Vamos tentar um exercício aqui psicológico. Um exercício pra você. se eu chego agora e falo assim. Eu falo carro vermelho. Carro vermelho. Então, se eu falo carro vermelho, o seu subconsciente já tem carro vermelho. Quando você sai às ruas agora, qual a tendência? É você ver um montão de carro vermelho. Entendeu? Agora, caramba, tem muito carro vermelho. Se eu não tivesse falado carro vermelho, você não teria percepção de que há tantos carros vermelhos. Porque você não estaria prestando atenção nos carros vermelhos. E a mesma coisa, como o povo estava sendo enganado de que os tanques estavam na rua pra salvar o povo e o Lula não subia a rampa e etc. Então, as pessoas começaram a observar movimentos militares que são típicos, mas se tornaram na cabeça deles atípicos porque eles não eram de costume prestar atenção. Entendeu? Por exemplo, se eu falo carro vermelho, agora você sai na rua e vai ser algo atípico. Tem carro vermelho demais. Sempre teve os carros vermelhos. É que você nunca prestou atenção nos carros vermelhos. Porque não faz diferença. Sempre tivemos as Forças Armadas fazendo exercícios nas selvas, principalmente perto de quartel, perto de fronteira, sempre houve. Mas você nunca prestou atenção. Por quê? Porque não era algo que você tinha uma visão sobre isso, eu estava ouvindo sobre isso. Então, quando começaram a falar sobre essas coisas, a sua atenção dobrou e você começou a prestar atenção nos movimentos do exército, etc e tal. Então, aquele movimento que era atípico, na sua cabeça se tornou atípico porque você começa a ver. Porque agora você está reparando algo que sempre aconteceu. Mas não adianta. De acordo com certas pessoas, continuam dizendo que eram atípicos. Ué, eram atípicos, mas não aconteceu nada. Sim, aconteceu. Aconteceu que o exército botou um montão de pessoas inocentes na cadeia. É isso que aconteceu. Então, não aconteceu nada. Então, pare de mentira. Ou, se você gosta da mentira, ao menos saiba que você gosta da mentira. Continue na mentira porque você gosta da mentira. Aí é diferente. Aí é diferente. Vamos aqui às notícias do que está acontecendo agora do governo Lula. Vamos lá. Isso aqui é muito interessante para a gente ver, pessoal. Porque isso aqui é o governo Lula derretendo e é onde muitas pessoas acreditam que o Lula possa cair. Vamos lá. Olha só isso aqui. Desaprovação a Lula aumenta e supera 50% em quatro regiões do país. Desaprovação a Lula aumenta e supera. Olha isso, Brasil. Aí o pessoal que pede a fonte está aqui. Veja. Veja. Revista Veja é a fonte. É a fonte. A reprovação ao trabalho do presidengue, o bandido do Lula, em seu terceiro mandato à presidência da república, subiu nos últimos meses. Segundo o levantamento feito pelo Instituto Paraná de Pesquisa, superou a cerca de 50%. Mais de 50% do povo brasileiro desaprova o Lula. Mais de 50%. Vamos lá. Tem mais, pessoal. Tudo aconteceu agora. Vamos lá. Vamos lá, Brasil. Vamos lá, Brasil. Olha isso aqui. Pesquisa. Bolsonaro aparece à frente de Lula em corrida pela presidência. Fonte Revista Veja. Ou seja, por que será que querem prender o presidente Bolsonaro? Por que será que querem prender o presidente Donald Trump? Porque o Bolsonaro e o presidente Donald Trump, as pesquisas apontam que ganhariam do Lula e do Biden. Eles têm medo do Bolsonaro voltar ao poder. Então, eles farão de tudo para que Bolsonaro não volte ao poder. mais uma aí. Pesquisa aponta Bolsonaro à frente de Lula. Bolsonaro ganharia do Lula se as eleições fossem hoje, de acordo com a pesquisa e aí falando da revista Veja, para os petistas aqui entenderem que a gente mostra a fonte. Vamos lá. Essa matéria que eu mostrei ontem. Quest. Maioria vê piora na segurança pública. Pesquisa indica que maior percepção de aumento na violência está na região sul 83%, seguido de sudeste 81% e nordeste 79%. Ou seja, a população brasileira diz que o Brasil ficou mais violento com o governo Lula. A população brasileira 80%, um número esmagador, acredita que o Lula colabora para o crescimento da insegurança no Brasil. Um governo que protege bandido, políticos petistas que querem saídinha, políticos petistas que não querem baixar a idade mínima para o cara ser preso, políticos petistas que apoiam ONGs que são pró-bandidos, políticos petistas que lutam pelos bandidos que foram mortos pela polícia, ou seja, a população vê que o PT está errado, a população vê que eles apoiam bandidos, a população vê que eles não levam seriedade. Nós temos bandidos soltos, bandidos que foram soltos de segurança máxima, só para você ter uma ideia. Vamos lá, vamos lá, o negócio aconteceu agora, o governo Lula está despencando, vamos lá de novo, vamos lá Brasil, olha isso aqui, brasileiro vê piora na economia, na inflação e no desemprego, mostra a data folha, fonte, data folha, uma pesquisa de esquerda mostra que o povo brasileiro verá piora na economia, piora na inflação e no desemprego, ou seja, a população brasileira começa a ver que foram enganados, que o Lula é uma farsa, que Lula não vai ajudar o Brasil, mas o grosso começa a entrar, está aí mais uma pesquisa, olha só, vai vendo Brasil, o que está acontecendo agora e por que eles estão criando aí, ah, o Bolsonaro, o Bolsonaro ele foi para a embaixada, o Bolsonaro isso, o Bolsonaro aquilo, por quê? Eles não querem falar sobre essas coisas, né? Vamos lá, vamos lá Brasil, política intervencionista é cenário gobral, tiram 22 bilhões investidores estrangeiros que impulsionaram a Bolsa brasileira em 2023, sacaram os recursos desse ano, Ibovespa acumula queda de 4.5 em três meses, o que aconteceu? O que aconteceu é que estrangeiros, por exemplo, eu moro nos Estados Unidos, então eu posso investir na Bolsa brasileira, então eu conheço milionários, por exemplo, com os milionários que perguntam a Fábio, Fábio, você acha que é uma boa investir dinheiro no Brasil? Você fala, você está maluco, você está maluco, investir dinheiro no Brasil você está maluco, não, de maneira nenhuma, se você investir dinheiro no Brasil agora, você está querendo perder dinheiro, então o que acontece? As pessoas, os estrangeiros com medo do Brasil, com medo do Lula, eles começaram a tirar o dinheiro do Brasil, por quê? Porque eles têm medo do Lula, o Lula, ele está se metendo na Petrobras, se metendo no Vale, se metendo em tudo quanto é lugar, então ele faz com que os investidores saiam e a Bolsa afunda, então vamos lá, vamos lá Brasil, tem muita coisa ainda para a gente falar, fonte, está aí a fonte, tá? Poder 360, você não dizia que não tem fonte, vamos lá, porque tem muita coisa aí para a gente terminar aqui rapidinho, eu preciso conversar com vocês e a gente termina, vamos lá, ataque com faca nos Estados Unidos deixa quatro mortos e sete feridos, pronto, agora a gente vai proibir faca, tem que ter uma lei para proibir faca, porque o problema não é a pessoa, o problema é a faca, então a gente tem que proibir faca no mundo todo, Fábio, como é que a gente vai cortar as coisas? já se vira, se vira nos trintas, porque de acordo com esquerdistas boçalizados, o culpado de acontecimentos monstruosos como esse é o equipamento, não é a pessoa, o problema não é um cara maluco que merece ser preso e de repente uma cadeira elétrica para ele, o problema não é isso, o problema é a faca, como o problema é a arma, entendeu? É a cabeça da esquerda, se alguém usa um pedaço de pau, então a gente tem que proibir um pedaço de pau, essa é a cabeça do esquerdista, eles não conseguem pensar, parece que existe uma larva chamada petista e essa larva ela come o cérebro das pessoas, então se o cara é um petista tem que ter cuidado com essa larva comedora de cérebro, larva comedora de cérebro, qual o nome? Petismo, é a larva comedora de cérebro, vamos lá, vamos lá Brasil, tem mais, vamos lá, Brasil registrou aumento de 5,7% no consumo de energia em fevereiro, Brasil aumenta o consumo e Brasil também aumenta o preço do consumo, então Brasil aumenta o consumo e Brasil tem que pagar mais, e aí você vê a esquerda querendo colocar na cabeça que a gente precisa ter carros elétricos, se o consumo da eletricidade está aumentando cada vez mais, imagina com essa visão de ter carros elétricos no Brasil, aqui na Califórnia criaram essa lenda que até 2030 todos os carros novos terão de ser elétricos, olha a merda que esse governo aqui na Califórnia está fazendo, todos os carros terão de ser elétricos, é um problema sério.